Olá queridos, tudo bem? Grande abraço, me chamo o Pastor Gilvan Marques. E aí, como é que você está? Um excelente dia para você na presença de Deus. Quero agradecer aos inscritos e não inscritos deste canal. Você que não é inscrito, vem orar todos os dias, por favor, se inscreve agora, vai, me ajuda aí. Eu te peço, quero que você já deixe aqui abaixo seu nome, seu pedido de oração, porque eu prometo orar por cada pedido que for deixado aqui, como também eu vou aproveitar, colocar os nomes de cada pessoa que deixar aqui no nosso caderno de orações. Eu vou orar por você neste novo dia, mas medita logo nesta palavra que eu trago para você agora. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim, A resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. A Bíblia relata isso já há algum tempo. Deus sempre orientou os seres humanos a não serem raivosos, irados, não carregarem iras dentro de si. Tanto é que a própria Bíblia nos orienta a não andar com pessoas que têm o hábito de se chatear com qualquer coisa, se irar com qualquer coisa. A Bíblia diz para a gente se afastar desse tipo de gente. Cuidado com o homem, iracundo, para que você não aprenda os hábitos dele. Esse texto fala mais ou menos isso. E a resposta branda, alguém vem furioso para cima de você e você vai calmo, calmo. Não foi isso que você entendeu, meu amigo, minha amiga? Eu quis dizer isso e isso e isso. Então isso a Bíblia diz que acalma quem vem chateado. Esses dias eu vi um vídeo de um garoto que o outro veio brabo para cima dele. Parece até que ele tinha um problema de saúde, mas ele abraça o outro. Ele também olha para ele e abraça também. Na mesma hora ali ele se acalma. O texto está falando disso aqui. Que quando você traz uma resposta para a pessoa que está iracunda, e se você falar sossegado, tranquilo, essa pessoa também vai se acalmar. O texto também fala assim, mas a palavra dura aumenta a raiva. Ou seja, alguém vem para cima de você, chateado, irado, querendo a todo custo até partir para os finalmentes com você. E se você responde à mesma altura, pode ter certeza que dali vai sair confusões pesadíssimas. Por isso que a Bíblia diz que utilize a resposta calma, a resposta branda, a calma, a raiva, a calma, a ira. A pessoa que se ira com facilidade, quando ela vê uma pessoa que para as mãos, que olha para ela calado, ela não se contém. A única coisa que ela vai fazer é se calar também, entende? Siga esses preceitos bíblicos. Esses ensinamentos vão trazer sabedoria, vida longa para quem os pratica, diz a palavra de Deus. Se afaste de pessoas que têm o hábito de se irar com facilidade. Isso não vai trazer para você bons costumes, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vigia também nisso aí. Amém? Tenha um excelente dia na presença de Deus. Fecha teus olhos e vamos falar com Ele. Pai, obrigado por esse momento de oração, pelas pessoas que me assistem. Eu amo cada uma delas, Pai. Estou orando por cada vida. Essas pessoas, Deus, que o Senhor tem direcionado para cá para eu cuidar delas, que elas não fiquem sem resposta neste dia, Pai. Acalma o coração. Entra na mente desta pessoa, Pai, neste momento. Tira todo o pensamento negativo, todo o pensamento de morte, todo o pensamento depressivo, ansioso, Pai. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Fortalece teus filhos nesta manhã. Os que já estão em trabalho, aqueles que vão começar seus turnos agora, as crianças que já estão nas escolas, os trabalhadores de aplicativos, Deus, os plantonistas, médicos, policiais, enfermeiros. Vai fortalecendo cada um deles, Pai, na Tua mão, no Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que assim seja, hoje e para todos sempre. Amém. Coisa boa, orar com você. Obrigado pela sua inscrição. Saiba que eu amo você em Cristo, Jesus. O seu problema é o meu problema. A sua vitória é a minha vitória. Eu quero estar orando com você, pela sua causa. Se você tem uma causa, e deseja compartilhar comigo, é só você entrar em contato no 819-8139-5108. Fala comigo e diz, Pastor, eu preciso de um conselho, de uma orientação. E a gente está disposto a te ajudar, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreva no canal. Se esse canal tem te abençoado, abençoe ele também, se assim você quiser. Se sentir no coração de abençoar com oferta voluntária, está aqui na tela agora, no QR Code, e você pode fazer isso aí. Ou essa chave Pix. Fica com Deus. Grande abraço. E até a próxima oração, se Deus quiser. Tchau. Tchau.